Oi, eu sou a Cris. E eu sou o Igor. Da família Cris Pelo Mundo. E agora a gente vai ter esse bate-papo. Na verdade, continuar um pouco do que ela já estava falando, das dicas de viagem. Só que agora é um bate-papo de verdade, né? Eu e ela conversando, falando sobre assuntos da vida cotidiana. Também para poder diversificar um pouco o conteúdo aqui. Também dá muitas dicas. Então vai ter vídeos com dicas de viagem e também dicas do nosso dia a dia. E também dicas sobre o nosso programa na televisão. E curiosidades. Hoje a gente vai fazer um vídeo matando todas as curiosidades de vocês. A gente acessou o Google e pesquisou a Cris Pelo Mundo. Viu que tem um monte de perguntas e a gente resolveu responder elas todas nesse vídeo. Então, vamos responder. Primeira pergunta. Ha, ha, ha. Botei aqui o celular. Eu li as perguntas. Você li as perguntas? Primeiro assunto mais pesquisado no Google. Cris Pelo Mundo, Portugal. Isso é ótimo porque quer dizer o quê? Que a nossa última temporada Cris Pelo Mundo, Descobrindo Portugal, está tendo muito sucesso. E vocês estão super curiosos para saber e pesquisar mais sobre o assunto. E ver o que a internet tem a dizer sobre essa temporada. Acredito eu que seja isso. Eu acho que pode ser sim um reflexo do que já está sendo exibido na televisão no Brasil. E as pessoas vão querer correr atrás aqui do prejuízo, né? Porque você que está ligado, está inscrito no canal, já sabe há muito tempo tudo que a gente vai mostrar em Portugal, né? Apesar da televisão, está um pouquinho diferente, vai. Está bem diferente da televisão. Mas se você é novo por aqui e chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, um desses que estava assistindo na televisão, dá um retroceder aí e assiste todo o nosso conteúdo. Se inscreve no canal e clica no sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque nem sempre o Google entrega o nosso conteúdo. Ah, é verdade. Mas se eu tinha alguma dúvida, se Cris Pelo Mundo Portugal tinha referência à terceira temporada, me diz qual o segundo assunto mais pesquisado. O segundo assunto mais pesquisado é Cris Pelo Mundo temporada 3. Ah, então com certeza vocês estão ligadinhos e a gente está muito feliz. A gente tem recebido muitos feedbacks por direct, por mensagem, por comentário, por comentário aqui do YouTube, do Instagram, de tudo quanto é canto. falando que a terceira temporada está sendo incrível. E isso é mais incrível ainda para a gente, porque esse retorno que vocês dão, os comentários que vocês fazem, todos os directs que vocês mandam, faz total diferença para a gente. Porque a gente fica muito mais animado e vê que vocês estão realmente curtindo, estão gostando, estão viajando junto com a gente. O que a gente mais gosta é quando vocês falam, Cris, eu estou viajando com você, esse conteúdo é muito legal. Ah, que bom, eu não posso viajar agora, mas pelo menos vocês me levam para os lugares maravilhosos. Ah, eu estou me inspirando nas suas viagens. Isso, para a gente, não tem preço. E é isso que faz a gente mais forte, porque depois de um ano complicado, né? Essa temporada foi toda gravada no ano de pandemia, em 2020. E aí foi tudo cheio de interrupções. A temporada, para quem observar, não foi gravada da forma como está sendo apresentada na televisão. Foi feita de forma diferente. Ou seja, primeiro gravamos a partir do centro, depois fomos para o sul de Portugal. E depois é que viemos para o norte, depois de muito tempo. Depois da quarentena, foi um negócio meio esquisito. Então vocês vão ver que o Emmanuel cresceu muito nesse espaço de tempo e ele vai diminuindo ao longo da temporada. É verdade. Mas ficou um conteúdo bacana, porque dobrou. A gente queria fazer 13 episódios e saíram 26 episódios. Então são seis meses de Portugal na sua telinha. E a gente ficou com muito medo, eu confesso, quando a gente começou a gravar, de ficar um conteúdo muito maçante sobre um país só. Mas o feedback que vocês estão dando para a gente, a gente hoje está gravando, é dia 19 de julho, já está no décimo episódio, ou nono episódio, alguma coisa assim. A gente está começando a chegar no centro de Portugal. A gente chegou no centro na quarta-feira passada e vocês estão amando e estão falando Ai Cris, 30 minutos é muito pouco. E eu, nossa, isso me deixa feliz num grau que vocês não têm ideia. Muito obrigada. Falando no centro de Portugal, a gente está chegando em uma região muito especial, que foi, inclusive, um dos grandes colaboradores para a realização dessa temporada, que é a região da Beira Baixa. E é uma região na fronteira com a Espanha, no centro de Portugal, bem coladinha ali na fronteira com a Espanha, que é fantástica, porque é um pouco esquecida, porque fica um pouco longe de Porto e Lisboa, mas é fantástica porque justamente tem aquele... É um pouco distante ali de Porto e Lisboa, mas é justamente isso que a torna fantástica, porque é Portugal na sua essência. Tem a melhor pizza de Portugal na Arena de Verona, tem o melhor cabrito, o Cabrito Estonado, ali naquela região perto do Castelo Branco e tem um museu incrível para quem vem Portugal com criança. O centro da ciência é viva da floresta. Exatamente, e é sensacional. O Emmanuel e o Igor pilotaram um helicóptero lá dentro. É, na verdade, trata-se de um simulador que, teoricamente, os bombeiros usam para poder fazer o treinamento durante as queimadas aqui em Portugal. Eu fiquei com o carro do bombeiro. É muito legal. Mas, vamos passar para a terceira pergunta. O que mais perguntam na terceira pergunta? Cris pelo mundo e idade. Falo eu ou falo você? Falo você. Eu tenho 34 aninhos muito bem vividos e espero multiplicar isso pelo menos umas 4 vezes. E eu sou muito mais novo que ela. Tenho 33 anos. É mais novinho, 6 meses. Metade do ano tem minha idade e metade do ano é mais novo. Bom, todo mundo acha que ele é mais velho, né? Mas isso é o assunto para depois. E o Emmanuel tem 6 anos. Não entendi a sua colocação. Emmanuel tem 6 aninhos. E é isso. E é isso. É isso. Matada a curiosidade? Quarta pergunta. Quarto assunto mais pesquisado. Cris pelo mundo. Mora onde? Eu gostaria de morar no mundo. No motorhome. Por aí. Cada mês num lugar. Cada semana numa cidade. Ia ser muito legal viver assim, hein? Ia ser muito bom. É muito bom. Mas por que a gente está falando que é muito bom? É muito bom. Opa. Porque nós moramos, hein? Taísio Vera. E Portugal. Ah, então estamos cá, opa. Os portugueses que nos assistem, me desculpem. É uma homenagem para vocês. Eu sei que eu nunca vou conseguir falar o português de Portugal, mas fica aqui. O nosso carinho por Portugal. Vamos confessar uma coisa. Quando eu brigo com o Emmanuel, eu brigo em português de Portugal. Vai entender. Eu acho que é porque eu cresci com a minha bisavó falando muito português carregado. Então, isso ficou um pouquinho na minha essência. E aí acaba. Tanto que quando a gente chegou aqui em Portugal, o Igor não conseguia entender. Ele me puxava pelo braço. Fala, fala que eu não entendo nada. Mas depois acostumou. É a mesma língua. Eu já tinha facilidade. Porque eu cresci ouvindo o português de Portugal, de uma aldeia bem específica do centro de Portugal. Então, foi mais fácil entender o português daqui de Braga ou de Lisboa e do Porto. Mas a gente mora hoje em Braga. Braga, Portugal. Exatamente. Até junho desse ano, 2020, a gente estava no Rio de Janeiro. Passamos seis anos, seis meses no Rio, mas moramos mesmo aqui em Portugal. Uma cidade maravilhosa. Rio de Janeiro. Purgatória da beleza e do caos. Estamos em Braga. E qual a quinta pergunta? Cris pelo mundo, filho. Muita gente acha que Cris é o nosso filho. Mas não. Cris sou eu, gente. Por quê? Porque quando eu criei o blog em 2010, já tem um tempinho, eu não sonhava em conhecer o Igor. Quer dizer, eu conheço desde a escola, mas eu não sonhava em ficar com o Igor. Já tinha dado alguns tocos no Igor nessa época. E não sonhava em dar um beijinho nele, muito menos casar com ele. Muito menos ter filho. Então, criei o blog pra ser meu diário de viagem. Foi assim acontecendo. Quando eu já tinha cinco anos de blog, veio o Emmanuel. A gente continuou com o Cris pelo mundo, porque eu não sei as minhas viagens. E agora é viagem em família e continuou Cris pelo mundo. Mas só tem um filho chamado Emmanuel, que hoje tem seis anos de idade. Eu não sei se é isso que vocês perguntam quando perguntam o Igor ou o Cris pelo mundo filho. Mas falei um pouquinho de tudo. É, comenta aí se você acredita, se você acha que ela tá falando a verdade. Mas é sério. Não, você tá falando a verdade em relação a nunca quis ficar comigo, nunca sonhei em ter filho. Vai? Vai. Vamos lá. Sexta pergunta. Cris pelo mundo, motorhome. Meu sonho? É, esse é o meu sonho. Cris pelo mundo, motorhome. Eu queria morar no motorhome. Queria ter um motorhome. Queria todo final de semana estar no motorhome. Ou toda semana, ou todo lugar. Quando a gente se mudou em 2018 aqui pra Portugal, a nossa ideia era comprar um motorhome e viver no motorhome. Mas além disso, a gente sentiu que o Emmanuel precisava de um cantinho. Temos família aqui em Braga. Então, a gente ficou em Braga mesmo. E sempre que pode, aluga um motorhome e viaja por aí. Quem sabe um dia, se vocês ajudarem a gente, muito apoio, a gente não compra um motorhome. Então, se você não conhece o Clube dos Canais, já procura saber aqui direitinho. Tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreve, né? Pra poder receber dicas e muitos benefícios. E além de tudo, o mais importante é apoiar a gente pra poder continuar fazendo conteúdo. Quem sabe a gente, com dinheiro, não compra um motorhome e fica o ano todo na estrada. Quem sabe? Será? Um ano sabático? E como vai ser a escola do Emmanuel? Essa é outra pergunta que eu recebo muito por direct. Vamos descobrir agora, em setembro, quando ele finalmente entrar no primeiro ano. A ideia era não viajar mais a partir dos seis anos. Mas a pandemia trocou um pouco os nossos planos. Vamos ver o que acontece até lá. Pelo menos a alfabetização tem que ser aqui fixa. Pra ele criar essa raiz, criar essa base. Eu acredito que a alfabetização é muito importante. Eu sempre falei que a escola do pequenininho tinha que ser presencial. Porque eu acho que quando a gente tá na escola, a gente se encontra. E a gente sabe quem somos de verdade. A gente tem os nossos amigos. A gente não tá na mandatória dos pais sempre, assim. E tem liberdade pra se descobrir. Além dos laços que são feitos com outras crianças. E o social, eu acho que é muito, muito importante. Entretanto, um aninho só, né? Na estrada. Quem sabe? Quem sabe? Homeschooling. Não sei. Veremos. Vamos lá. Outra pergunta? Cris pelo mundo. Wikipedia. Não temos. Não temos. Eu não faço mais ideia como é fazer um Wikipedia. Se alguém souber, por favor, comenta aqui. Se alguém quiser fazer uma página do Cris pelo mundo e quiser informações, darei todas. Mas não sabemos como faz. Não temos Wikipedia. Vamos tentar. É. Fica aí. Desafio. Criar uma página no Wikipedia. Exatamente. E o último assunto aqui da listinha é vídeos Cris pelo mundo. Temos muitos. Muita gente que assiste a gente na televisão. Não sabe que temos um canal no YouTube, Instagram, Facebook e até mesmo um site. A gente tem o crispelomundo.com.br, onde eu coloco todas as nossas dicas e onde está o meu diário de viagem lá do início de 1900 e bolinha. Brincadeira, brincadeira, 2010. Ah, sumiu que é velhinho. Ah, eu sou. Nasci em 87, ué. Nasci em 87. E a portuguesa aí, falando em Portugal. Em 87. Então é isso. Esse vídeo já está ficando longo demais. A gente fala demais. E também, sei lá. Se você tiver mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em responder. Se tiverem muitas perguntas, a gente faz um segundo vídeo respondendo perguntas. Perguntas. Então, se você quer... Perguntas. Se você quer perguntar... Eu não estou muito bem hoje, não. Se você quer perguntar, então escreve aqui o teu comentário. Porque a gente quer muito responder. Então, quanto mais comentário, mais vídeos vão ter. Beijo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Comentário. Compartilhe esse vídeo. Vamos chegar a muito mais gente. Vamos crescer esse canal. Porque ele está pequenininho, pequenininho. E eu sei que o amor de vocês é muito gigantesco para o número que está aqui. Você está falando muito rápido. Ai, ai, ai. Então chega de falar. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.